Música Clix Japan hoje aqui no Night Café conferindo aqui o concurso Garota Brasil Anday que vai levar para Tóquio 5 de 14 candidatas para ser a Garota Brasil Anday 2010 Vamos conferir Estamos aqui com o Marcos Sabanay do Instituto de Beleza Marcos Sabanay E a gente está hoje aqui prestigiando aqui o concurso Garota Brasil Anday É, em primeiro lugar é boa noite, a pessoa da Clix boa noite também É um concurso sério, é bonito, são meninas que querem galgar alguma carreira de modelo, alguma coisa assim É, acho que vai ser bonito E você vai lá para Tóquio, lá no dia do Brasil Anday? Eu quero estar lá, se puder eu quero estar lá Tá certo, então obrigado Muito obrigado E aproveitando a Clix Já virou um clichê meu já, né? Mas obrigado a Clix Para cobrir todos os eventos da comunidade brasileira Muito obrigado Climba A Câmara tem 21 ano A NYX Sua durma é de 165 Seu peso é de 52 quilos Estefani tem 21 anos É de 15 quilos Minogamushi Sua altura 1,75 Estefani pesa 54 quilos Kellen Sayuri Rafaela Inagaki Mariana Honda Aline Shoyama Uma das finalistas é a Estefani Watanabe Passada de forma para a Estefani Kaori Ogata A candidata selecionada é a Letícia da Silva Salva de palmas para a Letícia Kiyoshi Taura Uma salva de palmas Kiyoshi Taura Uma salva de palmas para a Letícia Kiyoshi Taura Kiyoshi Taura Uma salva de palmas para a Letícia Como que foi a emoção de você ter entrado para a final? Nossa, incrível! Tipo, nunca senti nada isso anos assim. Estou muito feliz. Você se preparou bastante para estar participando do concurso? Olha, me preparei. Primeira vez eu estava muito nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom! E você, Vanessinha? Qual foi a emoção? Ah, eu nem esperava, na verdade, né? O ano passado eu não ganhei. Mas, nossa, é muito bom saber, assim, por mais que seja entre as cinco, ainda tem mais uma final, né? Só de você saber que você está ali representando o Brasil já é muita emoção mesmo. Vale a pena. E daqui para frente, até para você ir até Tóquio, assim, você vai se preparar um pouquinho mais? Ah, com certeza, né? As meninas são muito bonitas, não tem como não se preparar, não dá para relaxar agora, não. Agora sim, tem que se cuidar. Stephanie, meu lourão, e você, minha linda? Ai, mim, estou nervosa até agora, eu não esperava ganhar, não, sinceramente. Realmente, tinha muita menina bonita, todas estilaram muito bem, ninguém fez feio na passarela, então, assim, o nervoso bateu forte, né? Bateu forte. Também a gente teve os ensaios, as meninas que foram a primeira vez que estavam desfilando, ensaiaram direitinho, só para fazer bonito para o pessoal ver, né? É verdade, a correria foi grande, né? Muito grande. Estamos em pé aqui desde as quatro da tarde, três e meia, que a Vanessa chegou. Não é mole, não, o povo acha que é só entrar lá e fazer bonito, não, tem todo um preparo, tudo. Quem disse que vida de estrelinha é fácil, né? É, não é fácil, não. Complicado, né? Complicado, muito complicado. Tá bom, parabéns para vocês, né? Estão lindas. E daqui para frente, se preparar para a toque. Muito preparo, tem que ter muito preparo, porque lá vai ser mais difícil ainda, né? O que que foram cinco, vão ser mais dez, quinze meninos, né? Vai ser complicado. Ficamos por aqui, fique ligado na Videoclix. Ficamos por aqui, vamos lá. Ficamos por aqui, galera. Obrigado.